Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, garçonete querida, me traga a bebida e vamos ver lá. Começa agora mais um programa Mesa de Bar, com ele, João Augusto Tuchou. Opa, já estamos de volta aqui com Fortaleza para o Brasil e o mundo. Pela TV Parangabu é a TV de sucesso com o programa Mesa de Bar. Olha, antes de eu chamar essa atração, quero agradecer a nossa querida Nart, irmã da nossa cantora, que está aqui presente a ela e com o Tigrão do Bregu também. Ao nosso querido Wagner Parente, pelas sandálias, sandálias, de onde está, brevemente aqui, fazendo parceria pela TV Parangabu é a TV de sucesso. Através dessa atração maravilhosa, essa dupla maravilhosa deles, que cantam como ninguém. Eu estou falando deles, o casal diamante do romantismo da música popular brasileira, Genésio Tavares e Eurice, com ele no programa Mesa de Bar, com você, maestro. Eu não tenho nada pra dizer, você parece num momento até saber, as dores por que estou passando. Você vê através dos olhos meus, a emoção que eu sinto e canto pra esquecer das descesas do meu viver. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, mais horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, mais horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas desejar sempre você perto de mim, assim meu coração se sente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, mais horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, mais horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, mais horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. E a doce meiguice deste seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena eu quero beijar Índia, sangue do rio Deixo cheio da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante Que chegará a hora de dizer-me adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu mar Que chegará a hora de dizer-me adeus Do romantismo brasileiro Que bom ter você de volta aqui Que lindo, viu esse nome Que bom Você ganhou um presente, não foi? Cadê o presente da Eurecia? Cadê o... Foi da sandália do nosso amigo Deixa eu ver aqui, rapaz Olha G-Gadena 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 Melhor sandália Confortável para os seus pés Obrigado aí o nosso querido Obrigado mesmo O nome do meu rapaz Wagner Tavares Tavares É, Wagner Tavares Obrigado, meu irmão Um abraço para ti E também fazendo parceria logo, logo Com o nosso programa Eze Baica, TV Parangava Que honra ter vocês aqui de volta Um prazer muito grande Muito obrigado, João Só você mesmo Está botando a gente aí no ar Nós temos... Essa semana a gente fez dois shows E temos mais três shows Para o mês que entra Lembrando que domingo tem um encontro lá Ah, domingo vai ter uma feijoada aí Para os nossos amigos, né? Vai ter muita gente boa É, vai ter muita gente boa Até o nosso paizão do Ceará Dos atos de Ceará Ah, minha Maria É uma honra muito grande Quando eu me lembro que o meu padrinho vai Que é o Marcelo da Hora Dada Moreira Doutora Gore Marcelo da Hora Um beijão no coração É, rapaz Não é brinquedo, não Olha, quer ficar à vontade Pode mandar Ô, Genésio, fala alguma coisa aí Manda abraço Dá o contato aí para a show Fica à vontade Isso Agradecer muito A todas as pessoas Que organizam esse programa A você também Obrigado Esses irmãos aqui Todos cantam muito bem E eu estou aqui no meio deles Tá legal, obrigado Quer mandar mais abraço? Olha, gente Vocês é assim Um coquetel de vitamina Para a gente, viu? Porque nós estamos Com toda a força mesmo Por conta de vocês Desses amigos Que a gente criou ultimamente Que a gente conquistou Ultimamente E que a gente está assim Bombando Só de felicidade Obrigado a vocês Deus Que Deus abençoe Obrigado Cheirando o coração Pode deixar o microfone aqui Vai mandar abraço? Bom, todo mundo Aonde a gente passa É pedindo que a gente Mande um alô, né? Então nós vamos mandar Um alô aqui Lá para a Canidé Cidade do Canidé A Elinete O marido dela Que é vereador Um abraço Bem grande Para vocês E que vocês Vão estar com a gente No domingo, né? Eu estou esperando Por vocês Ok Tá dando recadinho? Obrigado Cheirando o coração Obrigado Abração para todos vocês A família Pode deixar o microfone aí Legal Tem mais música deles? Tem não? Tem mais música deles É Do Genésio? Tem outra música? Tem Tem? Então Deixa eu ver Vai saltar? Mais Genésio Tavares No programa Mesa de Bar Se você me deixa Me deixa devagar Se é hora de partir Que parta sem eu ver Não custa me mentir Não custa eu não saber Ah No instante de seguir Que siga sem sorrir Aperte a minha mão Me cante uma canção Me faça acreditar Me faça acreditar Que tudo vai voltar Não Não diga que se vai Me engane quando for Invente se puder Qualquer frase de amor Não Vivo a conder, deixe em paz minha vida, me acostumei a ver tanta partida, e se eu chamar, nunca olhe pra trás, para eu não chorar. Não, não diga que se vai, me engane quando for, invente se puder, qualquer frase de amor, não fide os olhos meus, pra eu não ver o ateu. Vivo a conder, deixe em paz minha vida, me acostumei a ver tanta partida, e se eu chamar, nunca olhe pra trás, para eu não chorar. Vivo a conder, deixe em paz minha vida, me acostumei a ver tanta partida, e se eu chamar, nunca olhe pra trás, para eu não chorar. Opa, vamos pra vir gente, Genésio Tavares, num programa Mesa de Bar, que voz maravilhosa, que Deus o conserve, por muitos e muitos anos, parabéns, parabéns mais uma vez, por você estar aqui presente, se eu não me engano, parece que está faltando a tua canção, mas, como está o tempo corrido, vai ficar, 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 quero agradecer muito a vocês todos, tá? Não é? Se eu tenho que agradecer a você, a nossa querida, cadê ela, a Eurice? Eu quero mandar um abraço para o meu, quero mandar um abraço para o meu filho, Evaldo Mastavares, e Alvione, que mora aqui na Maraponga, sabe? Dedicando esta música, eles dois, sabe? Ok, Genésio. Bom, e muito obrigado. Eu só tento agradecer. Pois é. Eu só tento agradecer. Você sabe que você já faz parte da Parangaba, né? Já é prata de casa, você é Eurice, né? Verdade? Então, obrigado. Domingo lá, viu? Se papai do céu permitir, estaremos lá, né? Né, Eurice? Quer falar alguma coisa de mais, Eurice? Quero mandar aqui um abraço, um beijo carinhoso para o Arleudo, a Grace Kelly, a Beatriz Porcaro, a Nádia, a Luana, lá na França, o Mathieu, a Jamile, e também a Nádia, Pâmela, e Lara, e o Antônio. Está dado o recadinho, muito obrigado, é um abração para ele, vocês podem deixar o microfone aí. Olha, o nosso programa não para, continua trazendo esse cara aqui, faz tempo que ele esteve aqui, mas ele canta como ninguém. Eu adoro ver esse cara cantar. Descobri no eletrocardiograma, e meu coração te ama, Mas não quero admitir, por isso, tá pulsando lentamente, e saudade tá doente, precisando de UTI. Com sintoma do medo detectado, diagnóstico revelado, deu o que é solidão. Uma receita, uma dieta de alegria, pra queimar as calorias e eliminar a dor. Todas as noites, uma dose de carinho, suplementos e beijinhos, com sabor de amor. Fazer um transplante eu não quero, vou tentar amar com ele mesmo assim. Acredito que ele pode mudar, pra eu nunca transplantar outro coração em mim. Fazer um transplante eu não quero, vou tentar amar com ele mesmo assim. Acredito que ele pode mudar, pra eu nunca transplantar outro coração em mim. Oh, sofrência, vem se apaixonar, com o Valvisto Silva. Descobri no eletrocardiograma, e meu coração te ama, mas não quero admitir. Por isso, tá pulsando lentamente, e saudade tá doente, precisando de UTI. Com sintoma do medo detectado, diagnóstico revelado, deu o que é solidão. Uma receita, uma dieta de alegria, pra queimar as calorias e eliminar a dor. Todas as noites, uma dose de carinho, suplementos e beijinhos, com sabor de amor. Fazer um transplante eu não quero, vou tentar amar com ele mesmo assim. Acredito que ele pode mudar, pra eu nunca transplantar outro coração em mim. Fazer um transplante eu não quero, vou tentar amar com ele mesmo assim. Acredito que ele pode mudar, pra eu nunca transplantar outro coração em mim. Acredito que ele pode mudar, pra eu nunca transplantar outro coração em mim. Eu sei que você não é cibernética, você está na tela e é real. Você não pode ser só fibra ótica, seu sorriso nunca foi só virtual. Preciso de você na minha vida, preciso de você na minha casa. Se você for um protótipo de mulher, eu tiro o chapéu pra NASA. Ei, menina, menina, menina do computador. Deixe eu ser o seu sistema, aplicativo e monitor. Ei, menina, 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 me faça configuração. O corpo do seu pensamento e a senha do seu coração. Eu sei que você não é cibernética, você está na tela e é real. Você não pode ser só fibra ótica, seu sorriso nunca foi só virtual. Preciso de você na minha vida, preciso de você na minha casa. Se você for um protótipo de mulher, eu tiro o chapéu pra NASA. Ei, menina, menina do computador. Ei, menina, menina, me faça configuração. O corpo do seu pensamento e a senha do seu coração. E aí, menina do computador. E aí, menina do computador. Esse programa maravilhoso. Muito legal. Obrigado. Prazer em ver que você volta aqui, viu? Eu que agradeço pelo carinho. Fica à vontade, pode mandar abraço, deixa eu ter contato aí. Quero aqui divulgar aqui os shows, né? Fica à vontade. Agora, dia 12, dia das crianças, vou estar lá no Eusébio, lá no João da Vacaria. E no dia 13 de novembro, vou estar lá em Aponharés, no Recanto do Forró, lá com o meu amigo Siqueira. Legal. E quem quiser contratar, a agenda está aberta, viu? Telefone, operador 85 997055490. Tá dado o regadinho? Legou. A gente vai e faz aquela festa em qualquer lugar. Verdade. Agradecer aqui. Isso é mais um lançamento da Sede Music, viu? É, quem é o autor? Marcelo da Hora. Marcelo da Hora. Mais uma. Rapaz, o Marcelo tá dando adinho, viu? O homem é fera, viu? O homem é uma fera na compreensão. Os músicos vão aí, graças a Deus. E tá vindo aí, né? Ele compreensou, o João Augusto e ele, o Marcelo da Hora. Olha aí, as coisas melhoram. Já tá no fundo, tá esquentando, umzinhando lá. Tá esquentando? Tá, tá. Dá certo. Tá vindo aí. Irmão, muito obrigado e um abração pra ti. Eu que agradeço mais uma vez e até a próxima. Deus quiser. Tchau. Pode deixar o microfone aqui, obrigado. Olha, vamos pegar o intervalo daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Mesa de Baia. Só um instante. Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, garçonete querida, me traga a bebida e vamos brindar. Mesa de bar, com ele, o Augusto Rizzo. Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, garçonete querida, me traga a bebida e vamos brindar. Oi gente, aqui no centro automotivo, step pneu, você encontra jogo de roda, né, peças, pneus, vem comigo e muito mais, escapamento, tem que saber escapamento, né, de várias qualidades de escapamento pra carros, vários carros, né, temos também aqui com pneu já prontinho no rio, é pra você usar no seu carro. Olha quem tá chegando aqui, que eu tô encontrando aqui, é ele, Ari Rossi, boa tarde, Ari. O que vocês fazem aqui, Ari? No step pneu. Eu venho aqui no step pneu, pra trocar os pneus de braço, sempre eu troco aqui, porque eu tenho um destino, eu tenho um cara muito legal, muito bem. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no centro automotivo step pneu, alinhamento, balanceamento e muito mais. E mais, o atendimento fora do série. Aqui você é bem atendido, uma organização, e a Milton e família. Tudo isso e muito mais, só aqui, no centro automotivo step pneu. Centro automotivo step pneu, Avenida Alberto Claveiro, 1489. Aqui, step pneu. Oi gente, eu sou o João do Show, estou aqui no Mercadinho, Camila. Quer convidar você, meu amigo, dono de casa, dona de casa. Se você não conhece o Mercadinho, Camila, vem do IC. Aqui, tem tudo de bom e do melhor, Mercadinho, Camila. Onde você encontra acessórios, cereais, natados, peixes, ovos, carnes e verdura e muito mais. Mercadinho, Camila. Aqui, a sua melhor opção. Você encontra preço, qualidade e atendimento. Olha, aqui nós temos o gerante, né, Mercadinho, Camila. Nós temos, parte da turmaria. Tudo que você quiser encontrar, só aqui no Mercadinho, Camila. Mercadinho, Camila, fica na rua Adelaide Paulino, 641, bairro Parque Elisabete 2. Fone para contato, 992-4753-71. Eu disse, Mercadinho, Camila. No Mercadinho, Camila, você encontra preço, qualidade e bom atendimento. Dá até música. Mercadinho, Camila, Mercadinho do povo. Preço bom você encontra só aqui no Mercadinho, Camila. É isso aí, gente. Então, fingindo, concentrado, cabeleireiro e barbeiro profissional. Tchau, tchau. Concentrado com bem-estar e energia, trabalho com corte, coloração, alisamento, tratamento, barba. E convido a todos para vir aqui na Rua da Paz, número 4, bairro Mucuripe, beleza? Alô, amigos, aqui quem fala é o Caju, da dupla Caju e Castanha. Tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para falar dessa TV maravilhosa, a TV do sucesso, a TV Parangaba. Essa TV aí não tem para ninguém, a TV que mais está crescendo ultimamente. E o meu amigo João Augusto Show é sensacional, grande comunicador. Esse sim, sabe como comandar uma TV de responsabilidade, uma TV de potência. Meu amigo João Augusto Show, parabéns para você e parabéns para a TV Parangaba. É sucesso, e a TV do sucesso já está dizendo, gente, conecte, sintonize, porque vale a pena. É só alegria, é show, papai! Mesa de bar, amor, amor, voltei para comemorar, amor, amor, garçonete querida. Mas o nosso programa não para, continua trazendo essa atração, esse cara que já é prata de casa, ele que quando chega, chega chegando, levantando a galera, falando dele, que quebra no programa, mesa de bar. Valeu! É isso, é que é bom, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Tem muita gente para assistir aí a TV. Uma homenagem a grande comestria, Cláudia Barroso. Eu tiro o privilégio de encontrar duas vezes a nossa entrevista lá no nosso canal. Que que abriu! Que que abriu! A vida é mesmo assim, alguém tem que perder, pra outro entrar no jogo. Perdoa meu amor, se você descobriu, que tudo foi um logro. Joguei um jogo franco, amei você somente, até te dei, meu prelentor. Mas tudo teve fim, o amor vindou pra nós, o amor vindou pra mim. Ah, se eu fosse você, não tomaria esta decisão, pra depois ter que sofrer. Curtir sozinho uma desilusão, se eu fosse você, tudo faria, pra não me perder. Mas acontece que eu sou eu, não sou eu, quem é você, do que o amor me perdeu. Não tem outra situação, o que eu quero é união, o que eu quero é amar. E tanto assim, a Claudinha me falava, olha a Cláudia Barroso, que no seu tempo de ontem hora, a todos encantava. É uma homenagem a nossa querida Cláudia Barroso, que linda, do programa Vê Sem Bar. 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 O que é isso? De um grave de abato Só para estas vidas Ele vai fumar Todo o tempo Que a gente gosta Demorado em paz Cada passo é em paz Toda a gente não sabe Não é outro Como os seus filhos De um alto Estado De um grande Eu não vou dançar, eu não vou dançar, eu não vou dançar. Eu não vou dançar, eu não vou dançar. Obrigado, viu, cara? Obrigado por você estar mais uma vez aqui. Sempre é um prazer te receber aqui, assim como todos, né? Todos os artistas, certo? Eu que agradeço, João, e quero dizer para todos vocês da TV Parangaba Web, não perca esse programa sensacional aqui com o nosso querido John August. Obrigado, obrigado. Americano Ate no final, John. John August. Eu vou falar nisso, aproveitando a oportunidade aqui. Deixa eu dar um recadinho, aproveitando já que você está mandando abraço. Lembrando que amanhã, a partir das 19h, sexta-feira, estreia do programa Vozes do Brasil com ela, Juliana Valiati, aqui pela TV Parangaba Web. TV de sucesso, você não pode perder. Toda sexta-feira, às 19h, às 19h30, aliás. Não é? Às 19h30. Toda sexta-feira, com reprise aos domingos, às 9h da manhã com ela. Juliana Valiati, ela que é conhecida no Brasil e no mundo, além de cantora, compositora, atriz, uma grande apresentadora, ok? Cada recadinho, obrigado. Meu irmão, cheio do teu coração. Eu quero agradecer a todos, meu contato na internet é 989190202. Certo. Para você conectar o meu zap, 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 zap. Ok. 989190202, eu zapeio aí e não deixo para depois. Ok, obrigado. Pode deixar o microfone aí. Olha aí, nosso programa não para, continua trazendo essa atração. Esse cara que canta como ninguém. Estou falando dele. Paulo Leonardo, no programa Mesa de Barça, tu sou o maestro. Boa tarde a todos. Quem sabe faz ao vivo, como é carinho. Cante comigo. Mais um dia que passa E o telefone não tocou, passei eu pela sala, as marcas desse grande amor. Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Pra quem Para quem Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solitão Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Olha, eu sempre vou te seguir Sempre não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto, o resto é solitão Me diz pra que tentar fugir Me diz Obrigado Paulo e o amado no programa Mesa de Barça Só tu sou maestro Quando você passa na rua Leva contigo Leva contigo meu olhar A sua presença A sua presença me deixa assim Sabe quem eu sou O povo perdido no ar A sua presença me deixa assim O povo perdido no ar Quando você passa na rua Leva contigo no ar Leva contigo meu olhar Leva contigo meu olhar A sua presença me deixa assim O povo perdido no ar Sabe quem eu sou O cara do outro lado Que fica só te olhando Ao te ver passar Sabe quem eu sou Um bobo alucinado Que conta os minutos Pra te ver chegar Sabe quem eu sou O cara do outro lado Que fica só te olhando Ao te ver passar Sabe quem eu sou Um bobo alucinado Rapaz, você canta muito, cara Obrigado, obrigado Rapaz, tua voz Tua voz Ela identifica muito com o nome dele, né? Não é não? Muita gente diz isso Nosso querido amigo Amigo Amado Batista Com certeza E essa música dele também É do Amado? É a mais nova dele Paulo, prazer imenso Ter você aqui de volta Pode deixar o teu contato Um abraço O prazer é todo meu Táço pra shows Operador 85986308562 Leva Paulo Amado A qualquer lugar do Brasil Instagram Paulo Amado Facebook Paulo Amado E canal do Youtube Paulo Amado Cantor E aí você vê tudo do Paulo Amado Lá Nas redes sociais Ok Obrigado meu irmão Não pode deixar o microfone aí Sucesso Olha o nosso programa Não para Não para Vamos trazer ele de volta, né? Trazer ele de volta Genésio Tavares No programa Nez Anibá É com você Genésio Só tu sou maestro Meu coração Não sei porquê Bate feliz Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Tchau 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 quem não conhece, todos há da lazer vai conhecer a Cores ao Vivo lá em Itabuba, não é isso? Queremos lá o Pedrinho Pedrinho Alves vai também, Pedrinho Alves? Vai, o nosso Marcelo da Hora Dadá Moreira vai vai levar a Moreira também vai Dadá e a Moreira vai Dadá e a Moreira é, todos eu quero dar a palavra para o Brasil, eu vou falar um pouquinho não, eu quero dar só nosso contato de show, quem quiser nos convidar, estaremos à disposição o nosso telefone é 986-7801-53 e o nosso Instagram é Genese Tavares Eurice oficial ok, pode deixar o microfone aqui por gentileza obrigado mesmo, coração a todos vocês a vocês dois aquele abraço olha, vamos pegar um intervalo aqui agora, estamos de volta com o programa Mesa de Bar é só um instante Mesa de Bar voltei para comemorar garçonete querida me traga a bebida e vamos brindar começa agora mais um programa Mesa de Bar com ele Tom Augusto Oi gente, aqui no Centro Automotivo o Step Pneu você encontra jogo de roda peças pneus vem comigo e muito mais escapamento tem que saber escapamento de várias qualidades de escapamento para carros vários carros né temos também aqui com pneu já prontinho é para você usar no seu carro olha quem está chegando aqui que eu estou encontrando aqui é ele Ari Ross boa tarde Ari o que você vai fazer aqui Ari no Step Pneu eu venho aqui no Step Pneu para trocar os pneus de gás sempre eu troco aqui porque aqui tem muito desse povo e o Newton é um cara muito legal muito da minha tudo isso e muito mais você encontra aqui no Centro Automotivo Step Pneu alinhamento e balanceamento tem muito mais e mais o atendimento fora de série aqui você é bem atendido com organização e a Milton e família tudo isso e muito mais só aqui no Centro Automotivo Step Pneu Centro Automotivo Step Pneu Avenida Alberto Claveiro 1489 aqui Step Pneu Oi gente eu sou o João do Show estou aqui no Mercadinho Camila quer convidar você meu amigo dono de casa dona de casa se você não conhece o Mercadinho Camila vem conhecer aqui tem tudo do bom e do melhor Mercadinho Camila onde você encontra acessórios cereais natados peixes caldos carnes e verdura e muito mais Mercadinho Camila aqui é a sua melhor opção você encontra preço qualidade e atendimento vem comigo tudo que você quiser encontrar só aqui no Mercadinho Camila Mercadinho Camila fica na rua Adelaide Paulino 141 bairro parque Elisabeth 2 fone para contato 992 47 53 71 eu disse Mercadinho Camila Mercadinho Camila você encontra preço qualidade e bom atendimento dá até música Mercadinho Camila Mercadinho do povo preço bom você encontra só aqui no Mercadinho Camila é isso é Gino Gino concentrado cabeleireiro e barbeiro profissional é concentrado com bem-estar e energia trabalho com corte coração alisamento tratamento barba e convido a todos para vir aqui na rua da paz número 4 para um ver bairro Mucuripe beleza alô amigos aqui quem fala é o Caju da dupla Caju e Castanha tudo bem com vocês estou passando por aqui para falar dessa TV maravilhosa a TV do sucesso a TV Parangaba essa TV aí não tem para ninguém a TV que mais está crescendo ultimamente e o meu amigo João Augusto Show é sensacional grande comunicador esse sim sabe como como comandar uma TV de responsabilidade né uma TV de potência meu amigo João Augusto Show parabéns para você e parabéns para a TV Parangaba é sucesso e a TV do sucesso já está dizendo conecte sintonize porque vale a pena é só alegria é show papai e o nosso programa continua mas antes de eu trazer essa atração quero mandar um abração para meus familiares em Pernambuco mandar um abração também para o Ed Paris Rossi e família também o Rafael Alves e família também para ela Zezé Lima ela que faz parte da nossa produção e também a Celina Neto nosso técnico a Lainé Barreiro enfim mandar um abração para meus filhos meus netos minha esposa enfim para todos de Pernambuco aquele abraço do João Augusto também para a Ed Santos e família lá em Bezerra de Pernambuco cheirando o coração e trazendo essa moça que pela primeira vez ela está aqui na TV Parangaba e participando do programa Mesa de Bar ela que veio diretamente de Manaus falando dela Júlia Rádio no programa Mesa de Bar vem para cá Julinha é com você maestro salve maestro essa é para machucar o coração isso é Júlia Rádio é bebê nessa frente gente que vai dar uma volta vem me ver entra uma briga e outra de você eu nem conheço ela mas me sinto culpada primeiro que eu nem devia estar aqui segundo você não tinha que ligar pra mim mas você ligou e eu atendi eu penso não mas falo sim quem sabe canta assim prazer eu venho eu venho porque eu não tenho nada a perder já você vem agradecimento ao programa Mesa de Bar isso é Júlia primeiro que eu nem devia estar aqui segundo você não tinha que ligar pra mim mas você ligou eu atendi eu penso não mas falo sim e bem pior que eu e bem pior que eu você que não deixa ela e nem deixa de me ver bem pior que eu você desconta a sua raiva em duas horas de prazer bem pior que eu você que não deixa ela e nem deixa de me ver bem pior que eu você desconta a sua raiva em duas horas de prazer eu venho porque eu não tenho nada a perder já você eu venho porque eu não tenho nada a perder já você eu não queria viver uma história dessa agora coração isso é Júlia Raiden é bebendo e sofrendo é pra machucar todo mundo olha Marcelão acorda a saúde meu filho isso é Júlia Raiden é bebendo e sofrendo diretamente do mesa de bar essa é nossa mas o sucesso com o seu grau tá vermelho o teu olho e não é cisco foi choro ele aprontou de novo e você mais uma noite ficou só esse drama eu já sei que colo eu só não sei porque você não separa essa é nossa viu com ela logo esse malar alô meu amigo Beto Caju ninguém merece um amor assim só de faixada então risca esse FDP da sua vida eu sei que vai doer na despedida mas o tempo se encarrega de curar esta ferida então risca esse FDP da sua vida e a vacina contra a recaída e você toma em outras bocas misturado com bebida amiga pega esse conselho grátis pra você se bem que esse eu poderia te vender esse é o meu mais novo sucesso conselho grátis se conselho fosse bom a gente dava não vendia né meu filho isso é Júlia Raiden é pra machucar o coração arroja aí menino e só não sei por que cê não separar cancela logo esse mal ninguém merece um amor assim só de baixada conta então risca esse FDP da sua vida eu sei que vai doer na despedida e mais o tempo se encarrega de curar esta ferida então risca esse FDP da sua vida e a vacina contra a recaída e você toma em outras bocas misturado com bebida amiga pega esse conselho grátis pra você se bem que esse eu poderia te vender amiga pega esse conselho grátis pra você se bem que esse eu poderia te vender e não da nossa amizade esse é meu conselho pra você vem papai rapaz você canta muito ou Júlia muito obrigada meu amor você é demais muito obrigada uma honra que está no seu programa tua voz lembra muito a voz da nossa querida inesquecível Marília Mendonça verdade com certeza me diga uma coisa minha querida quantos anos de música de estrada fala pra mim eu vou fazer agora esse ano 10 anos de carreira 10 anos de carreira 10 anos de carreira quantos dias gravados 5 CDs gravados 5 CDs gravados estamos indo pro sexto graças a Deus né sim muito sucesso essas canções é a composição sua ou Júlia essa canção aqui que é conselho grátis ela é junto com meu amigo Beto Caju também é um dos maiores compositor do Brasil quero mandar até um beijo pra ele ok vamos cantar mais bora puxa mais uma mais Júlia essa é minha viu mais uma vez caí no golpe meu Deus do céu como é que pode eu sou refém do próprio coração colecionado de falsa paixão essa é caneta de ouro eu já sei o final termino e volto e quebro a cara só noto qualidade e não vejo defeitos esqueço de me amar e por isso te aceito quantos amores eu vou viver e quantas bocas eu vou ter que beijar pra esquecer você e mais a vida continua por onde eu passo eu sinto o seu cheiro eu não te nego o meu desespero de querer ser tua que continua a vida continua a vida continua isso é composição da Júlia Raider caneta de ouro meu filho eu já sei o final termino e volto e quebro a cara só noto qualidade não vejo defeitos esqueço de me amar e por isso te aceito assim ó quantos amores eu vou viver e quantas bocas eu vou ter que beijar pra esquecer você e continua mas a vida continua por onde eu passo eu sinto o seu cheiro eu não te nego o meu desespero de querer ser tua a vida continua a vida continua a vida continua a vida tem que continuar com ou sem você pra você que já viu essa história siga a sua vida essa é a minha nova composição a vida continua um sucesso Júlia Raider no programa vamos pra ver essa moça que ela é melhor essa é nossa essa é sua linda canção parabéns viu Júlia eu espero uma salva de palmas pra cantora vamos aplaudir gente olha Júlia espero que você volte outra vez aqui querida com certeza esperar o convite uma honra te receber aqui a casa sua você já é prata de casa obrigada obrigada a todo mundo obrigada a todos os artistas que a gente acabou nesse tempo do programa todo a gente acabou virando uma família é verdade a gente acabou virando uma família e cada um sabe do seu potencial e eu fico muito feliz em estar dividindo o palco com vocês obrigado querido só tem a agradecer obrigada segue a gente lá no instagram Júlia Raiden é H A Y D N com H Y Júlia Raiden nosso telefone pra contato é 929305-6228 929305-6228 falar com o Marcelo Silva gente é falar de Marcelo Silva ele tá aqui no show um abração um abração pro Marcelo Silva né o empresário da nossa querida Júlia Raiden meu amigo meu anjo na vida é teu anjo sim agradecer aqui todo mundo de Fortaleza Ceará isso a galera de Fortaleza Ceará minha primeira vez aqui em Fortaleza mas é incrível aqui essa cidade a galera é bem receptiva mesmo eu quero mandar um beijão pra todo mundo aí pra minha família pra toda a galera de Manaus porque eu sou de Manaus eu sou do Norte mas agora eu tô no Nordeste e tô sendo abraçada de uma maneira surreal muito obrigado eu tô sabendo você mora em Aracaju eu moro em Aracaju mandando um abraço aí pra galera pro Espetinho Arju meu amigo Fabiano Oliveira do Augusto Produções o Fabiano Oliveira ele era diretor da 103 FM se eu não me engano vai estar lá no pré-Caju agora no final do ano tá quebrando tudo abração pra ele abração pro meus familiares lá no Médici 1 Castelo Branco Siqueira Campos também agradecimento do meu amigo meu empresário também Jefferson do Espetinho Arju Amanda Mídia Arju também tamo junto demais minha querida obrigado cheirão no coração lembrança feminina e volto sempre obrigado viu meus artistas uma salva de palmas pra esse programa pra você obrigado querido pode deixar o microfone aí tudo bom olha gente quero agradecer pra Paz de Cepa por mais um programa agradecer a todos artistas que por aqui passaram a todos vocês muito obrigado cheirão no coração fiquem todos com Deus que eu sempre estou com ele muito obrigado pra Paz de Cepa mais um programa e eu quero convidar todos vocês pra vir aqui pro palco pra nós encerrar a música o programa com a música de João Augusto o novo sucesso de João Augusto um dos novos sucessos cantando pra vocês vamos nós tchau Música 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 Ainda estamos na areia e novamente é amor Agora é só eu e você, a lua e o nosso amor Ainda estamos na areia e novamente é amor Agora é só eu e você, a lua e o nosso amor Agora é só eu e você, pena que o sonho acabou Agora é só eu e você Obrigado Deus, tchau gente Música Música Música